E aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, hoje no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que o pessoal muito me pede que é pra falar um pouquinho mais sobre essa TV, das coisas que eu gostei, né? Eu não ligo com esse negócio de vazamento de LED, se ela dá pra encaixar no Home Theater, tem essas coisinhas que você tem que olhar na hora de você comprar a TV, né? É coisa específica pra cada um. Eu vou falar do que eu gostei, tá? Das coisas que eu achei muito bacana. Porque eu nunca tive uma TV que fosse assim, né? Controlada por controle remoto, então agora eu tô achando tudo novidade. Então eu vou falar pra vocês do que eu gostei. Uma coisa que eu gostei muito é utilizar os aplicativos aqui junto com a TV. E eu vou mostrar pra vocês como é que é feito isso, tá? Passo a passo e vou mostrar o que você precisa pra fazer isso aí também. A primeira coisa que você precisa é ter um Wi-Fi ligado nos dois, tá? CP, via cabo dá? Via cabo é meio chato, tá? Dá pra configurar, mas é meio chato. Então o ideal é que todos os seus IPs, ou seja, todas as suas máquinas que você quer compartilhar com a TV, estejam no mesmo Wi-Fi. Aí você pergunta a CP, via cabo dá? Dá, mas é meio chato. Por exemplo, meu PC é ligado via cabo. Quando eu tento ligar ele na TV, quando eu tento conectar o meu PC na TV, dá um trabalho descomunal porque ele entende que o PC tá via cabo e aqui tá o Wi-Fi. Então eu teria que colocar o cabo na TV também, então dá um conflitozinho. O ideal é que você use os dois em Wi-Fi, não tem nenhum problema, tá? Fica muito bom o sinal, a transmissão fica ótima. E então, a primeira regra é que os dois estejam na mesma rede, tá? Tem gente que tem mais de uma rede, então não vai funcionar. Você tem que estar na mesma rede, beleza? Primeira regrinha aí pra você utilizar esse aplicativo aí, tá bom? Bom lá, agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Então, minha cara feia vai sair do vídeo agora, tá? E agora eu vou mostrar a telinha do meu celular. No caso aqui, eu vou usar o celular, eu poderia usar um notebook, eu poderia usar uma câmera, eu poderia usar o que eu quisesse, tá? Nesse primeiro caso, eu vou mostrar como é que faz algumas coisinhas legais usando o seu celular e a sua TV, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair de cena, tá? Vocês vão ver só a tela da TV e a tela do smartphone. E daqui a pouquinho eu volto pra me despedir de vocês. Beleza, pessoal, eu tô aqui no escuro, meio que vampiro, tá? Só pra eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Então eu tô aqui na tela do celular e também tô mostrando a tela da minha TV, muito lindona. Galera, vocês tão vendo um pouquinho de vazamento de LED. Eu não me incomodo com esse vazamento de LED, dá pra dar uma regulada, dá pra dar uma medida, mas eu nem... os pessoal que me falou sobre isso, tá? Eu nem ligo muito sobre isso, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão perceber é que ele tem um aplicativo muito bacana e muito legal, que é o seguinte. Esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é chamado LG TV+. Ele não é exclusivo da LG, mas tem em todas... todas as marcas de TV tem um aplicativo específico, né? Aí nós vamos aqui no Play Store, tá bom? No Play Store e a gente vai baixar o aplicativo da LG. Tem vários aqui, você escolhe o seu LG Remote ou TV aqui, igual vocês tão vendo. Escolhe aquele do seu interesse ou a Pouki TV Smart. Então tem esse aplicativo aqui, ó, chamado... Esse que eu tô selecionando aí, ó, chamado LG TV+. Você vai instalar ele, tá? E pronto. Algumas coisas não precisa dele, né? Por exemplo, o YouTube não precisa dele estacionado pra você utilizar. Mas é legal que você tenha. Então, bacana, vou fechar aqui agora e a gente vai aqui no YouTube só pra vocês verem, tá? Por exemplo, eu vou aqui num vídeo meu. Muito legal. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui e dar uma virada aqui. Vou pôr aqui um vídeo meu e vocês vão ver que dá pra compartilhar direto sem o aplicativo, tá bom? Então, olha que legal. Vou pôr aqui, vamos aqui num vídeo... Vamos ver vídeo de música. Inclusive, quero divulgar aí pra vocês no meu canal que é de música gospel, né? Lá eu faço muitas coisas lá interessantes. Tá? E eu vou mostrar esse vídeo aqui que eu achei muito legal do teclado BK9 que eu tenho, tá? Então vamos lá. Certo. Comecei a abrir o vídeo. Vou até baixar aqui o som do celular, né? Comecei a abrir o vídeo. E agora eu quero compartilhar na TV. Tem aqui, ó, em cima, que vocês estão vendo que tem as seguintes opções, ó. Nós temos uma setinha virada pra direita e do lado da setinha virada pra direita tem uma telinha tipo compartilhar. É nela que nós vamos clicar. Aí ele vai falar assim pra você. Você quer compartilhar com que TV? Aí eu ponho LG do CP. Pronto, ó. E aí automaticamente ele vai abrir o YouTube. Nem tava selecionado o YouTube. Ele começa a abrir o YouTube. Vocês estão vendo aí, ó. Que bacana, que chique. Tá? E já começa a reproduzir o meu vídeo. É uma pequena demora. Isso é normal, praxe. E o vídeo tá reproduzindo aí na tela. Eu tenho todo o controle sobre o vídeo. Inclusive, se eu quiser passar pra frente, ó. Eu vou passar pra frente aqui, só pra vocês verem, ó. Tá? Ó lá. Ele vai passar automaticamente pra frente. Cara, eu acho isso aqui muito legal. Aí tem gente que vai falar assim no meu vídeo. Isso é a coisa mais besta que todo mundo já tem anos que tem. Mas eu acho muito legal, galera. Muito, muito legal. Olha que legal. Muito bacana, hein, pessoal? Muito bacana mesmo. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma função. Beleza? Eu vou sair aqui, ó. Pra sair é só fechar o aplicativo do YouTube. Não tem problema. Se você sair, automaticamente ele fecha lá. Tá bom, pessoal? Agora, você vem aqui, ó. E fechar aqui, ó. Pronto. Ele fechou a TV também lá. Agora é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai... É... No caso aqui, ó. Você vem aqui nesse aplicativo da LG. Tá bom? Nesse aplicativo aqui da LG. Ele vai estar perguntando aqui pra você. Fazer uma pesquisa. Pesquisar por TV, né? Então, você pesquisa aqui, ó. Vai ter aqui o LG do CP. Bacana. Você vai entrar. Bacana. E aqui você já pode digitar o canal. Você pode aumentar o volume ali, ó. Olha, aumentando o volume pelo celular. Tá vendo, ó? Que legal, ó. Então, se o controle quebrar, você pode usar o celular pra mexer na sua TV. É... Você pode, por exemplo, ouvir o que que tá acontecendo lá na TV. Aqui no celular também, né? Você pode... É... Mexer o cursor, ó. Olha que legal. O cursorzinho aqui. Tá bom? Beleza? CP, o que mais que dá pra fazer aqui? Então, a gente pode mudar o cursor, né? Se você quiser o cursor antigo. Eu prefiro esse aqui, ó. Tá? Acho muito legal. Agora dá pra você mexer no menu da TV. Onde é que vai ser o menu da TV aqui, ó? Você vem aqui no menu da TV, no aplicativo. E aqui você pode desligar a TV. Você pode fazer uma pesquisa. Você pode ir na lista de aplicativo. Você pode configurar as entradas. Fazer as configurações. Mas, ó, por exemplo, que legal, ó. Eu posso vir aqui dentro de configurações e escolher aquilo que eu quero mexer. Por exemplo, quiser mexer no imagem, que é o modo de imagem econômico. Eu não gosto desse modo econômico. Tem modo de jogo, modo avançado, tá? Modo vivo. Olha que legal. Esse modo é legal. E tem o modo HDR também. Então, você escolhe o modo aí que você quer. Tá? Eu vou deixar o modo padrão mesmo. Tá bom? E é isso aí. Então, você pode fazer essas configurações. Além disso, você pode vir aqui no aplicativo, tá? Na lista de seus aplicativos. Na hora que você clica na lista de aplicativos, vai aparecer um monte de aplicativos. Tem esse aplicativo aqui do Aquário, por exemplo. Vou abrir aqui só pra vocês. Que maravilha. Que legal. Inclusive, eu tô mexendo o mouse aqui enquanto ele tá sendo usado, tá? Bacana. Vamos mostrar aqui pra vocês. Que aplicativo legal. Olha isso, galera. Olha isso. Olha o naipe desse negócio. Que bonito, hein? Vamos ver se dá... Olha, vou tirar o mouse aqui da frente pra vocês verem. Que show, hein? Que show. Que show. Maravilhoso, hein? Isso aí é a minha calma. Às vezes, nos momentos de dificuldades, a gente já assiste um pouquinho e já fica bem calmo. Bom, vamos aqui novamente na lista de aplicativos. E vocês vão ver que tem algumas coisas aqui interessantes, né? Eu posso entrar no YouTube, no Netflix, né? Eu posso ver minhas fotos. Posso fazer um monte de coisa interessante aqui, tá? Inclusive, eu posso compartilhar o conteúdo do meu celular na TV também. Dá pra fazer isso. Mas antes, eu quero mostrar uma coisa legal que eu faço muito, tá? Muito. Eu vou aqui no navegador. Olha só. A TV, ela tem um navegador também, né? Como eu tinha falado em alguns vídeos atrás. Ela tem um navegador. E no navegador tem as principais notícias aqui do dia, ó. Por exemplo, né? Tá aqui, ó. Você vem aqui e entra aqui nas suas informações. Você controlando ela pela TV, né? Eu acho muito bacana isso aqui, tá? Você pode descer isso aqui também. Tem uma barrinha do lado aqui, ó. A barrinha do lado, essa barrinha preta. A gente controla tudo aqui, ó. Que legal, né, pessoal? Muito bacana. Inclusive, dá pra assistir vídeo aqui, né? Se tiver algum vídeo na internet que você quiser assistir. E pode assistir aqui também, né? Se você quiser digitar aqui, ó. Por exemplo. Eu quero digitar aqui o Google, né? Aí eu venho aqui no teclado do celular, que é muito mais fácil. E digito o Google. .br. Aí. Beleza? Pronto. E aí a gente já tá no Google aqui, ó. A gente pode fazer o log off aqui pra ver e-mail. A gente pode entrar aqui e assistir qualquer coisa. Sei lá. Assistir vídeos do YouTube, né? Tipo. Assistir vídeo. Vou pegar um vídeo meu aqui, ó. Tech Plana. Deixa eu ver se parece aqui. Aqui, ó. Eu posso vir aqui automaticamente assistir os vídeos aqui. Usando meu próprio celular. Que eu acho muito legal, né? Ele já entra no YouTube. Não precisa ser o aplicativo do YouTube. Pode ser na internet. Porque às vezes tem coisas na internet que é melhor que eu não praticar por um aplicativo. E aí você vem e assiste aí, ó. Tá legal? O seu vídeo. . 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 Vamos lá, configuração máxima, vamos ver o que temos aqui para ver, aqui não é bacana, olha que legal galera, olha que legal galera, assistindo aí o YouTube controlando pelo celular, muito legal, vou fechar aqui, tá, então ao mesmo tempo como vocês dizem eu compartilho o conteúdo do celular na TV, eu posso compartilhar o conteúdo da TV no meu celular, tá bom pessoal? Eu acho muito interessante, então dentro aqui das opções vocês estão vendo que também tem aqui a parte de conteúdo móvel, na conteúdo móvel eu posso acessar as minhas fotos, os meus vídeos, e posso dar o play aqui, e quando eu der play o que vai acontecer? o vídeo ou a foto automaticamente vai ser exposta na sua TV sem muita configuração, sem muita coisa, eu acho muito legal isso aí, tá? Você pensa, isso é antigo, mas eu nunca tinha visto pessoal, primeira vez, então achei muito legal, queria compartilhar com vocês, o que vocês acharam disso? Gostou? Gostou? E é isso aí pessoal! Beleza galera, se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir, se inscreve aí no canal, dê aquela força para o Titio CP, o Titio CP trabalhando aí, dois serviços ainda, cuidando de vídeos legais aí para vocês, então dê aquela força aí, dê aquele joinha, muito obrigado por ter assistido, fique com Deus, até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!